Acompanhando os encerramentos de manhã letiva, que trata o tema da alimentação saudável. O pessoal da professora Neila, desenvolveram todo o projeto, todo o trabalho, criaram um eduque, que a gente já comentei que eu pretendo estar enviando para boas práticas da Seduc, o que realmente é impactante, uma vez que ela desenvolveu várias competências, várias habilidades, ainda tratou de um tema muito caro para nós, que é a saúde dos nossos meninos, das nossas meninas, pensando aqui no fortalecimento mesmo, de criar uma sociedade saudável, tanto a parte física quanto a questão do raciocínio mesmo, que a gente sabe, uma criança bem saudável, uma criança que tem toda essa alimentação, ela está bem mais preparada para enfrentar os desafios, para a aprendizagem dela desenvolve muito melhor, e a questão sócio-emocional mesmo. Então, a gente está tratando de vários temas, que é fundamental principalmente nos nossos dias, que a alimentação é bem pouco saudável, é algo feito aí, que a gente briga com o pseudo-alimentos, e que está vindo a trazer muitas questões assim, problemas de saúde mesmo. E é fundamental também, já parabenizo a equipe gestora desta escola, que está sempre buscando inovar, sempre buscando parceria, e dessa vez ela está com o timaço da Unicamp, de doutores, de doutorandas, que estão comentando, trazendo para os nossos jovens, e é um momento também que a gente aproveita para levar o jovem a refletir sobre o seu futuro, pensando nessa alimentação saudável e já pensando também nesse desenvolvimento do projeto de vida, para que ele venha impactar realmente a nossa sociedade e fazer uma transformação no nosso vágeno. É tão carente de pessoas que têm uma formação, tão carente de instituições formativas, de uma universidade, mas a gente está trazendo a universidade até a FIAI. Isso é muito bom, então parabéns para toda a equipe, e a gente agradece mesmo ao doutor Everardo, com a equipe dele, que fez um trabalho de excelência. Muito obrigada. Agora conversamos com a diretora do Unidade, com a professora Jane. O senhor comenta para nós e quem a senhora nos apresenta. Boa tarde, Ana Lias. Hoje, para nós, a Escola Silvana Lívia foi um dia muito gratificante. Esse projeto de alimentação saudável está previsto no Currículo do Estado de São Paulo, e a professora Lívia, do quinto ano dessa unidade escolar, ela desenvolveu esse projeto desde o mês de abril com esses alunos. E trabalhando com os alunos, esses hábitos alimentares, e finalizando esse projeto com a construção de um e-book. Esse e-book vai estar disponível nas redes sociais da escola. Também a professora Neira conseguiu parceria com a Universidade Unicamp, que está aqui hoje conosco. E esse projeto não ficou restrito apenas aos anos iniciais. A universidade veio com quatro doutorandas, duas em nutrição, uma biomédica e uma bióloga, e eles trabalharam com todos os alunos da escola, desde os anos iniciais até o ensino médio. Foi um dia muito gratificante, de muito trabalho para todos, e de muito aprendizado também. E nós temos aqui o professor Everardo, que é coordenador, é um doutor da Unicamp e está coordenando esse projeto aqui na escola. O professor Everardo, da Universidade de Campinas, que veio visitar a escola Silvio Noêmia, dentro da discussão da alimentação saudável. Professor, o que o senhor nos diz? Boa tarde a todos. A questão importante é que nós trabalhamos em um centro de pesquisa importante em obesidade em Campinas, e uma das funções desse centro nosso é difundir novos conhecimentos sobre o tema e ver soluções importantes que esse tema traz para a população de uma maneira geral. Por isso, nós estamos aqui em Apiaí para fazer esse trabalho com os alunos sobre a questão dessa problemática mundial que nós estamos vivendo hoje. Obesidade é um problema que está acontecendo atualmente na nossa sociedade e isso está relacionado a um monte de fatores que levam a gente a aumentar o nosso ganho de peso. E um dos fatores mais importantes é um acesso mais rápido à comida, um outro fator importante é a redução da atividade física ou a vida sedentária, que gera essa possibilidade de acúmulo de gordura no nosso organismo. Um dos fatores importantes, uma das questões, melhor, para a gente trabalhar essa questão é que existem três atos importantes na nossa vida que permitem que você consiga não engordar de uma forma tão intensa como está acontecendo hoje na população brasileira. Um fator importante é a gente controlar a nossa alimentação ou mudar a nossa forma de comer, fazer uma reeducação alimentar. Outro ponto importante é que nós temos que mudar o nosso padrão de atividade física. Nós precisamos fazer mais atividade, estar mais movimentando o nosso organismo, gastando esse excesso de gordura que nós estamos acumulando no nosso dia a dia. E o terceiro ponto importante que merece uma ação importante na nossa vida a dia é reduzir o nosso estresse, diminuir as intervenções de estresse do nosso dia a dia que permitirá, com essas três características, a gente modular ou controlar esse excesso de peso. É importante a gente não deixar que esse excesso de peso ocorra porque através desse aumento de peso vão aparecer outros problemas importantes na nossa vida. Um deles é a questão do diabetes, outro problema são alterações importantes com o sistema cardiovascular, como o aumento de pressão e outros problemas como o AVC, o acidente vascular cerebral ou o infarto do minhocard. Então, é importante a gente sempre pensar nessas três importantes ações de reeducação alimentar, atividade física e redução de estresse que vai permitir que a gente consiga equilibrar a nossa vida no dia a dia. Também é importante lembrar que o ato de a gente estar aqui hoje em ATI faz necessário porque nós temos um centro que pesquisa essas questões e nós estamos aqui tentando, pelo menos, passar um pouco desse conhecimento para os professores da escola, bem como dos estudantes que serão o futuro da nossa população aqui da PIAI e do Brasil. Portanto, é importante a gente investir nesses novos conceitos. Professor, das coisas que o senhor colocou como importantes para reduzir o peso, são algumas, dá para a gente imaginar, possibilidades de fazê-las. Agora, com relação a reduzir o estresse, o senhor tem alguma sugestão? O estresse é um problema complexo mesmo, não é fácil a gente reduzir essa questão do estresse. Porém, existem, sim, algumas formas da gente trabalhar o nosso dia a dia. Porque, assim, o estresse está relacionado à ansiedade, ou a ansiedade gera o estresse. São duas vertentes que não uma separa da outra. Então, o que a gente tem que saber e ver? Que, na vida, a gente não é capaz de ter domínio de tudo que a gente faz. Então, no nosso dia a dia, no trabalho, na escola, na vida, a gente tem que saber que algumas coisas são possíveis, outras coisas não são possíveis. Então, assim, uma dica importante que eu coloco é, a gente não deve, ou melhor, a gente tem que saber os nossos limites. E saber que você não é capaz de tudo. Na medida que você souber qual é o seu limite frente às ações e reações que vêm ao dia a dia, você vai ter a percepção de que esse estresse que está sendo provocado na tua vida é porque você não tinha percebido qual é o seu limite máximo de ação. Então, a hora que você perceber o seu limite, você sabe que você não pode passar daquela altura, daquele limite, e, consequentemente, você consegue reduzir essa ação. Outro ponto importante é, frente ao seu dia a dia, uma forma de você controlar o estresse que foi gerado no dia a dia é aumentar a tua intensidade de atividade física. Por exemplo, correr, andar, fazer um tipo de esporte, tentar ir a uma academia. Essas condições permitem que você reduza aquele estresse gerado no dia a dia. Outro ponto importante ligado também ao estresse é relacionado também à sua alimentação. Se você fizer uma alimentação mais sadia, contendo alimentos que são mais antioxidantes, alimentos ligados aos vegetais de uma maneira geral, certamente isso vai deixar no seu organismo uma condição que permitirá, quando, frente a uma situação estressante, o teu próprio organismo controlar esse excesso e, consequentemente, reduzir os efeitos que é a ansiedade provocada. Como, então, as suas considerações finais? Olha, eu agradeço muito estar aqui. Foi, assim, muito gratificante, porque a gente viu que as ações que nós fizemos aqui com os alunos, com os professores, parecem resultar, em breve, em mudança de comportamento. Também permitiu mostrar que instituições como a nossa, como a Unicamp, como o nosso centro de pesquisa, ele tem um papel social importante em estar aqui e trazer novos conhecimentos para a população. Uma vez que, por ser uma instituição pública, nós vivemos do dinheiro do contribuinte, o dinheiro que o contribuinte paga dos seus impostos. e vir aqui é um dos compromissos que nós temos para transmitir esse conhecimento gerado lá no nosso centro. Muito obrigado pela atenção.